Se gritar, pega ladrão, ai, não fica ruim, meu irmão, se gritar, pega ladrão, não fica ruim, ele faz acontecer, ele veio pra mudar, é um osso duro de roer, o mito vai continuar, só por um milagre, só por um milagre. E Manaus, um beijo enorme, obrigado por todas as meninas de Manaus, Gata Sônia, Mary Jane, todas elas, Marcinha, professora, sabe, tudo, tudo é um case, Lorena, Melissa, todos, 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 Gustavo, muito, muito, muito obrigado, daqui a pouco eu chego em Belém, Meu amigo Sérgio Pamplona estará lá, muito obrigado, e vou encontrar com Jane, cadê você Jane? Vou encontrar, vai ser maravilhoso, vou pra fazenda São Jerônimo, em, na ilha de Marajó, encontrar com Jerônimo e Jerônima! Ah, comer carne de búfalo com queijo de búfalo em cima, olha que maravilha! É, daqui a pouco eu chego em Belém, mas vamos, vamos assim só, ah, ah, porque a polícia já falou, esse carnaval vai ser muito justo, muito justo, vai apanhar todos, todas, todos e todix. Eu não sei, me sinto selvagem, eu já quero morar numa palapita flutuante, eu já quero, não, volta pra casa e liga a máquina de lavar louça, e não faz polêmica. É simples assim, a leitora da Globo, a leitora da Globo, disse que as falas do carniça condenam o seu próprio governador, Pirantra, você é uma pilantra, leitora, você só tá querendo pegar uma grana fácil da tua amiga, que é uma pianista de araque, pra você, entendeu? Continuar tocando o teu barquinho nessa emissora que não vale nada também. O negócio era tirar o mito, tirou o mito, o outro a gente descarta fácil. Ainda tô presidente, ainda tô presidente, é, porque nunca mais teremos o mito, nunca mais. Com essas eleições alexandrinas, nunca mais. Pior é que a família Bolsonaro inteira não troca no assunto. Simples assim. Tá certo? Então, olha, não se preocupem em tornar o mito inelegível, porque neste sistema ele nunca se reelegerá. Estamos combinados assim? Fui claro ou não fui claro? Deu pra dar o toque ou não deu? Eles combinaram, eles combinaram, tá tudo combinado. E em São Paulo já existe o curso de vulnerabilidade masculina. Ai, olha o nome que eles inventam. É, isso é pra o macho tornar-se menos maço. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Eu já, quando eu já vejo o homem falando assim, nós engravidamos, a mulher tá grávida. Ela tá grávida. Nunca vi uma leoa falar pro leão, o leão falar, eu tô grávido com a leoa. Cada um com seus problemas. Olha, assim, então é, né? A vida é assim, entendeu? E vamos tocar esse carnaval. Eu quero aproveitar e convidar vocês todos que estão aí pra conhecerem o meu canal privado, chamado Dadá para os Íntimos. É o melhor complemento pra esse vídeo que eu faço aqui, que é um circo e eu adoro fazer. Mas aqui ele é mais direto, ele é mais pá, 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 sem censura nenhuma, que é melhor ainda. Dadá para os Íntimos, o link tá aqui embaixo. Basta você ter o Telegram, baixa o Telegram no seu celular. Custa R$15,00 por mês. A assinatura pode ser mensal, se quiser faz trimestral. Se fizer semestral ou anual, tem desconto! Obrigado, Manaus. Obrigado a você que está aí. Já tenho 60 anos. Já tenho 60 anos. 60 anos. 60 anos. 60 anos. Grande beijo pra vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Tudo de bom. E até a próxima. Fui. Tchau.